Olá amigos da TV Planalto, bem-vindo ao Planalto News. Neste vídeo eu vou falar sobre a campanha de vacina do idoso que aconteceu sábado, dia 9 de maio. Esquadro Decorações, Móveis, Carrocerias e Abertura em Geral. Avenida Dorvalino dos Santos, número 2334 no centro. Telefones 32725174. Amigos, eu estou aqui agora na unidade de saúde do Cascatinha, onde está acontecendo a campanha de vacina. Eu estou aqui com a Lani, a equipe de vacina. Agora está calmo, viu? A gente chegou num horário aqui que está bem calmo, bem tranquilo. Mas tinha uma fila aqui, como você pode ver aí na nossa filmagem. Realmente o pessoal estava aqui vindo, procurando criança, idoso, gestante, para tomar vacina. Lani, como está sendo a campanha de vacina e como está sendo a perspectiva do município para vacinar, principalmente nessa campanha e toda a faixa etária? Pessoal idoso, gestante, criança? Então, a nossa vontade é que sejam todos vacinados. A gente está atrás desse povo aí, gestante, criança, idoso, né? Então, é que a nossa população procure a unidade durante a semana que a gente vai estar à disposição aí para fazer a vacina, tá? Estou aqui com a enfermeira, a coordenadora da unidade. Durante a semana, como que o idoso, a gestante, pode fazer para poder vacinar, se não vacinar na campanha de vacina? Eles podem procurar a unidade qualquer dia da semana e a nossa perspectiva é que a gente consiga imunizar a maior parte da população antes da chegada do inverno, né? E a campanha de vacina vai até quando aqui em Sidrolândia? Até dia 22 desse mês. Para essas faixas etárias, gestante, idosos, crianças de 6 meses a 5 anos e também puérperas e os hipertensos e diabéticos também têm direito nessa primeira fase. Obrigado pela entrevista, bom trabalho para vocês e você pode acompanhar aí todas as notícias na nossa TV Planalto, no Planalto News. Um grande abraço. Olha, estou tomando vacina. Só para a gente ter explicado que estou tomando vacina porque eu também trabalho na saúde. E tem que dar um exemplo. Mas que não é uma vacina, não. Por mais que antes que você toma vacina, você acaba sempre tendo um refeio, viu? Mas é importante, olha, a minha parte eu fiz. Eee!